E aí está o apito de Wilson Souza de Mendoza, começa a partida, começam as emoções da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro para Grêmio e Atlético Mineiro em Porto Alegre. Em gol bem o lance, o mineiro Éder Luiz, 24 anos. Tentativa com o Diego Dardelli, a bola passou no Marcos Rocha, chance do galo, passou pelo meio, o Vítor conseguiu tirar. O Checo bate a palma, a bola por cima, Éder, é rede! Gol! Éder! É do Grêmio! Oito minutos de jogo, o primeiro tempo, Checo bate a palma, Reber sobe, 1,92m, cabeça na bola, bola na rede do galo. Do Checo, do Heber, do Heber para a rede. Colombiana. Deu para trás o Bruno Colasso, vamos ver se o Marcos Rocha chega, ele chegou. E agora é confusão para o Grêmio, o Carlos Alberto, chute cruzado. Ficou uma pegada. Já perde demais a jogada, ele leva uma roia. Aí o Checo, jogada com o Jonas, é de longe! Diogo Olivia. É o momento do Grêmio, agora é melhor na partida. Vamos ver essa chegada aí do Souza, ele conseguiu, no fundo, o cruzamento para o Pereira. Na trave, é de aqui! Gol! Pereira! É do Grêmio! 23 no primeiro tempo. Outra escatolida do Souza, o Checo vai, de cumprimento ao Colombiano Pereira. Souza chegou no fundo, antes da saída da bola, o cruzamento do Pereira, e na trave, e voltou no goleiro do Bruno. E daí, pra rede! O Grêmio chega ao segundo gol, na primeira etapa. Que cruzamento do Souza, hein? Na cabeça do Pereira. E o coitado do Bruno, não conseguiu pegar. O primeiro da palma, o Grêmio já bateu, a volta do Grêmio, a volta do Grêmio. Chegada do Bruno Borracho. Ele é curado, ele não gosta, a volta do Grêmio. É verdade, o seu filho por ali, e o Souza bate, a volta é de... Gol! Souza! É do Grêmio! A terceira vez do jogo, o Grêmio coloca a bola na rede do Galo. O Bruno esperou uma cumprimento, a mudança no meio de... A jogada é ensaiada, e o Souza resolveu bater por cima da barreira. Não deu para o Grêmio, ficou sem ação, olha o Galo. Souza amplia, fantástico, vem para o Olímpico. O Havaí, depois de estar vencendo, 2 a 0. Olha a chegada do Renan Oliveira, chute cruzada do Renan! Se ele encara a marcação do João Nilson, mais um toque possível, o Diego não chegou. Souza colocou para o Diego, cobertura por ali do Elton Felipe. Diego ainda conseguiu o chute. Aí o Renderia, ataque do Atlético. Renderia, chamou para o pé direito. Passamos de 12 minutos, é o segundo tempo do Olímpico. Grêmio 3, Atlético 0. Olha o João, chegou na cara do Grêmio, o Bruno Echetti! Gol! Gol! Jonas! É o Grêmio! O Jonas tem que pegar o Atlético. O Souza de primeira, nas costas do Alex Bruno. E do Elton Felipe, o Jonas conseguiu dominar e bater. Colocando na rede do Bruno, pela quarta vez do jogo. Tiago Peltri. Diego ficou na frente dele. Olha o Tiago aí, conseguiu descolar o cruzamento. Chegada no Carlos Alberto, estava vendo o lance. Diego Tardelli. Marca o jogo sem vitória do Atlético. O Campeonato Brasileiro Atlético, que já liberou a competição durante muito tempo. Evandro, passe por Vinteria, a régua na marcação, Vinteria cruzou para o Diego Tardelli. Vitor! Um! Que pesaça do Vitor em Porto Alegre! O Mário Fernandes, marcado pelo Leonton Felipe. E o Souza bate direto. O Evandro já fez um gol, não ganhava. O Evandro, o Evandro, o Evandro, o Mercedino! Gol! Evandro! É do Atlético! Gol! Alençando um pouquinho para o segundo lugar, o Porto Alegre. 33 minutos de jogo no segundo lugar, o Evandro fez uma jogada sozinho, foi levando. E chegou, o Evandro colocou na rede no Vitor. Descontando o galo em Porto Alegre. Prêmio 4. Atlético Mineiro, um gol de Evandro. E você está queimando aí, ó. E aí